Fala pessoal, beleza? Somos o canal Turma GTI e somos um canal que fala de tecnologia da informação, falamos de finanças pessoais, investimentos, já falamos mais, agora estou falando menos, tecnologia, negócios e eu já queria trazer esses vídeos para vocês que são os vídeos relacionados à administração pública e controle social e eu vou começar pelos vídeos de controle social. Aí vocês vão perguntar, qual a sua experiência com controle social? Já falo, antes disso, se inscreve no canal, deixa teu like, ajuda o canal. Pessoal, preciso muito que se você é gestor público e veio ver esse vídeo, se você é membro de CACS Fundeb, cara, pegue esse vídeo, compartilha no grupo do Fundeb de WhatsApp, compartilha nas suas redes sociais, compartilha na sua secretaria de educação, porque esse tipo de vídeo não está relacionado com a raiz do meu canal, apesar do meu canal ter um pouco de tudo. Então isso destrói o algoritmo. Eu quero trazer porque é um conteúdo muito fechado pouco difundido, eu já queria trazer há muito tempo, eu acho que um conteúdo a mais vai ajudar todo mundo, mas vocês precisam retribuir, porque isso zoa, vou usar um termo, uma gíria, zoa o algoritmo do canal, que é um canal de tecnologia, falando de um assunto que além de ter pouca difusão, ainda não é um assunto que foge da raiz do canal e isso acaba nos prejudicando, tá, pessoal? Então, por favor, viu esse vídeo? Comenta, dá like, se não gostar, dá te deslike, mas você vai gostar, vai ajudar, até para a gente poder trazer mais vídeos e, cara, difunde isso nas suas redes sociais, nos seus grupos de WhatsApp, no grupo da tua secretaria de educação. Pessoal, o Fundeb mudou, o Fundeb mudou, nós estamos com a nova regra a partir do final de dezembro de 2020, início de 2021, com a nova lei do Fundeb e junto com a nova lei mudou as formas de você gerenciar o sistema do CACS Fundeb, que é o Conselho de Acompanhamento e Controle Social do Fundeb, do Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização dos Profissionais do Magistério, tá? Qual a minha experiência com o Fundeb? Eu estou no Fundeb de uma determinada cidade, nesse primeiro momento, não sei se eu falo ou não, mas enfim, eu fui presidente na gestão 2018 e 2020 e agora estou nessa gestão de transição para a nova lei 2020 e 2022. Então, experiência nós temos, mas a gente sempre está procurando aprender. Pessoal, o que aconteceu na mudança de lei? Temos o CACS Fundeb. O que aconteceu com a mudança de lei? O sistema ficou travado por um tempo, até que ele fosse liberado, e quando ele foi liberado, você tinha que fazer um cadastro, esse cadastro ficou um pouco diferente, tá? Eu vou colocar aqui, pelo número vocês vão saber quem é. E aí você acessa o seu sistema CACS. O nosso já está cadastrado, mas o que aconteceu? Quando você vinha em cadastro de conselho, cadastro de conselho, quando você vinha, pessoal, em cadastro de conselho, como vocês podem ver, somos o conselho da cidade de Bertioga, e ele está já atualizado para a nova lei, que é 14.113 de 2020. Nós tínhamos que cadastrar. Pessoal, eu não vou expor quem é o presidente, isso aí é informação pública, qualquer um tem acesso, mas nesse primeiro momento eu vou fazer mistério, tá? Fazer mistério. Mas, pessoal, brincadeiras à parte, o nosso conselho da cidade de Bertioga, ele está acessível. E o que que acontecia? Para você poder cadastrá-lo, você teria que, a primeira vez que entrou, acho que acredito que todo mundo já fez, você tinha que cadastrar. A nova lei municipal, o nosso está regular, mas caso da sua cidade não esteja, o que que você tem que fazer? Você tem que aprovar uma nova lei do Fundeb, com os novos membros, as novas cadeiras, e tem que ter essa publicação no boletim oficial do seu município, no Diário Oficial. Tem que cadastrar também a lei, que o decreto que nomeou os membros do CACS, o decreto que nomeou os membros do CACS Fundeb da sua cidade, você vai ter que cadastrar a portaria que elegeu o presidente e o vice e o secretário. Na verdade, aqui ele pede também como se fosse uma portaria, mas na verdade ele pede a cópia da ata, a publicação da ata. A nossa cidade não tem por bem cadastrar a ata no boletim oficial, porque é uma ata da Casa dos Conselhos, mas cadastra um comunicado. Aí fica até a dica para vocês, eu cadastrei como comunicado, o sistema aceitou. Espero que continue aceitando. E, por fim, ele pede os dados do presidente e do vice. Quando você acessar a tela, vou vir aqui em Cadastro do Fundeb, para quem está acostumado, desculpa, vou vir aqui em Relatórios, para quem está acostumado antes, ele listava o conselho e todos os seus membros, você tinha que cadastrar todos. Isso aqui era uma coisa um pouco chata, porque dificultava muito, porque cada troca de membro, você tinha que vir, colocar no CACS, abrir um chamado. Pelo menos nesse primeiro momento, acho que até pela dificuldade da transição, ele aceitou apenas que o CACS tenha o nome do presidente e do vice, já foi automático. A partir do momento que a gente cadastrou as leis e os nomes dos membros, ele já deixou. Pessoal, não precisei abrir chamado, a partir do cadastro de todos os documentos, ele já tornou nosso conselho regular, e a partir que ele tornou nosso conselho regular, nós tivemos acesso ao Mavis. Pessoal, como eu fui presidente do Fundeb de 2018 a 2020, eu já tinha um cadastro e uma senha do Mavis, e aí, como em votação foi aceito que eu continuasse sendo presidente, fomos votados, eu e o vice, só mudou o secretário, a minha senha permaneceu, mas aí você pode abrir um fale conosco para solicitar a sua senha, eu acredito que também tenha um e-mail para a nova senha do Fundeb, eu vou averiguar isso no próximo vídeo, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, nesse primeiro vídeo, eu quis mostrar para vocês como liberar o seu CACS Fundeb para a nova lei do Fundeb, e você já começar a poder fazer os preenchimentos, e foi muito fácil, desde que a sua cidade tenha eleito um conselho. Então, do que você vai precisar só para recapitular? A lei do novo Fundeb do seu município, o decreto que nomeou os membros do conselho do município depois da nova lei, a ata de reunião que elegeu o presidente e o vice, e os dados do presidente e do vice, tá bom? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, apoiem, e no próximo vídeo vamos falar um pouquinho de Mavis. Só para também tirar uma dúvida, que foi uma dúvida lá na palestra da Undime, o pessoal tem algumas dúvidas, porque são muitas senhas que envolvem esse universo do CACS Fundeb. O que vocês precisam ter? A senha do CACS Fundeb, essa senha, geralmente é a mesma senha do secretário de educação para acesso no Mavis, para ele dar o parecer da RREO, porque não fica a critério do presidente. Nesse caso, fica a critério da secretaria de educação, mas aqui é um comum acordo junto com a secretaria de educação, porque eu apoio lá nos trabalhos, também prestei serviço na secretaria, então acabei conhecendo melhor, tá? Mas é um comum acordo. Pessoal, fica aqui para vocês darem uma pesquisada, tá? E corram atrás disso aí. Então, envolvendo esse mundo do CACS Mavis, o que os conselheiros e a secretaria de educação precisam estar cientes? Senha do Mavis para o responsável por aprovar a RREO, que geralmente é o secretário de educação, senha do Mavis para o presidente do CACS Fundeb, senha do CACS para a secretaria de educação em comum acordo com o conselho do Fundeb, fazer os cadastros necessários no CACS, e também eu quero falar para vocês sobre CGCOM e CIMEC no próximo vídeo. Valeu, falou e até a próxima. Apoiem esse vídeo.